Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Inglaterra. Hoje eu vou responder mais uma pergunta que eu recebo muito aqui no meu canal, que é do porquê que eu saí da Itália e vim para a Inglaterra. Muitas pessoas que estão aqui assistindo o meu vídeo, né, são pessoas que já me acompanham desde o início do meu canal e essas pessoas sabem que eu sempre tive vontade de vir morar na Inglaterra, porque toda vez que eu fazia um vídeo ali na Itália com vocês, eu falava sobre a minha adolescência, a minha juventude, quando eu tinha os meus 17, 18 anos de idade, que eu tinha o desejo de ir morar nos Estados Unidos, só que depois de eu ter conhecido o meu marido, eu mudei, né, os meus projetos foram mudados e eu fui morar na Itália. Só que esse desejo sempre permaneceu no meu coração, porque quando a gente tem um sonho, a gente não esquece desse sonho. Às vezes aquele sonho fica guardadinho na caixinha, mas em determinados momentos você começa a pensar do porquê que você não realizou, do porquê que você não se esforçou, do porquê que você não correu atrás para realizar o seu sonho. Então isso sempre acontecia comigo ali na Itália, às vezes eu estava ali com a minha vida, trabalhando, tudo bem, mas eu ficava pensando, nossa, eu nunca consegui aprender a falar a língua inglesa. E já respondendo a pergunta de vocês, eu saí da Itália porque eu sempre tive o sonho de aprender a falar inglês. E eu sabia que eu ficando ali na Itália, por mais que eu tentasse assistir séries, tive aulas até com professores online, e não deu certo, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar por muito tempo. E aí eu ficava só aqui naquelas aulas online, mas desligava a aula, eu voltava para a minha vida, não tinha mais contato com a língua inglesa, estudava muito pouco e assistia as séries, mas depois eu ficava cansada de escutar as séries em inglês. E para quem está começando a aprender uma língua, como em vários vídeos são falados, você tem que ter muito contato com a língua inglesa, principalmente quando você está morando em um país onde a língua não é falada. Por quê? Porque se você, por exemplo, mora no Brasil e está estudando inglês, você vai ter que assistir muitas séries, muitos filmes em inglês, e procurar praticar, ou entrar em aplicativos e falar com pessoas que falam inglês através de aplicativos, ou tentar pagar uma professora, ou um professor para poder fazer uma conversação online, porque é impossível você aprender algo sem ter a prática. Você pode estudar a vida toda a matemática, mas se você parar de estudar e nunca mais fazer cálculos, você vai ter dificuldade em aprender matemática, você vai ter dificuldade, você vai esquecer a matemática como eu mesma, e coloca aí uma raiz quadrada, eu não sei o que fazer. Coloca aí um cálculo bem alto, em uma conta de divisão. Eu não sei por quê? Porque eu nunca mais estudei matemática. Então, para mim, por exemplo, se eu não pratico, se eu não tenho constância em fazer algo em que eu quero aprender, eu não consigo, eu tenho que fazer o tempo todo aquilo para poder aprender isso também no meu trabalho. Quando eu mudei de profissão aqui na Inglaterra e passei a ser assistente, repositora, eu tive que fazer vários dias a mesma coisa para eu poder entender como era montar uma mesa, como era colocar ali as comidas no salve-service, como era organizar os refrigerantes na geladeira. E hoje eu sei fazer tudo. Eu chego ali no meu trabalho, eu abro o catering, eu coloco todas as comidas ali, café da manhã, as frutas, eu coloco tudo, eu acendo todos os fogos, porque eu tenho que acender fogo. Então, eu sei quais são os balcões em que o fogo é quente, que o fogo é frio, porque eu fiz isso várias vezes e agora eu continuo fazendo. Então, para mim, se tornou muito fácil. A mesma coisa com a língua inglesa. Se você não pratica, você vai esquecer, você não vai conseguir falar bem. Então, você tem que ter prática todos os dias com a língua inglesa. Então, respondendo mais uma vez do porquê que eu saí da Itália e vim para a Inglaterra, foi por esse motivo, para aprender a falar inglês. Porque eu sabia, eu sei, que eu morando em um país onde a língua é falada em inglês, eu vou ter contato com a língua todos os dias, mesmo que eu não queira. Porque se eu for pegar um ônibus e eu tiver que pedir uma informação para o motorista, eu vou ter que falar com ele em inglês, porque ele não fala português, ele não fala italiano. Então, por esse motivo, que eu vim aqui para a Inglaterra. Se eu for ao supermercado, eu vou ter que falar com o atendente em inglês. Se ela me perguntar alguma coisa, eu vou ter que responder em inglês. Então, eu tenho contato todos os dias com a língua inglesa. Esse foi o primeiro motivo. O motivo principal por eu ter vindo para a Inglaterra. O segundo motivo foi que, quando eu cheguei ali na Inglaterra, na Itália, desculpa, quando eu cheguei na Itália em 2011, e eu fui para a Itália, porque meu marido é italiano, conheci meu marido, ele foi para o Brasil, e a gente se gostou, se apaixonou, e ele não conseguiu viver ali no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que era a cidade onde eu vivia no Brasil. Então, a família dele falou, traga a menina para cá, e quem sabe ela não goste de viver aqui na Itália. Eu nunca tive o sonho de morar na Itália, vocês mesmos sabem, porque vocês acompanham aqui o meu canal. Mas eu pensei, na época eu trabalhava com telemarketing, e eu disse, e com babá também. Eu fazia de segunda a sábado telemarketing, e eu trabalhava sexta e sábado e domingo de babá. E era um trabalho assim que eu pensei, nossa, não sou uma advogada, não sou uma médica, não sou uma cirurgiã plástica, eu não tenho uma profissão que eu possa dizer, nossa, estou abandonando, eu ganho um salário muito bom aqui no Brasil, eu estou largando por amor, o trabalho dos meus sonhos, e estou indo para a Itália. Então, eu pensei, eu não tenho nada a perder, bora para a Itália. Cheguei na Itália, em uma cidade chamada Nápoles, que fica no sul da Itália, com o meu marido, fiquei ali, só que estava insatisfeita. A primeira semana foi maravilhosa, presunto cru, vários tipos de queijos, vários tipos de croissants, e eu estava muito apaixonada pela Itália, comendo muito, engordando a beça, as pessoas me amavam, a família me amava e tudo mais, só que começaram a passar semanas por semanas, e eu não conseguia, eu comecei a pensar, mas e aí? Eu vou ficar sempre dentro de casa, sempre comendo croissant, sempre comendo presunto cru, comecei a procurar emprego. Meu sogro começou a me ajudar a procurar emprego, mas ele dizia, não te falta nada. Eu falava, eu quero uma casa para morar com o meu marido, eu casei, e eu também preciso de um trabalho, porque eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. E a gente procurava trabalho, e a resposta ali na poliera, não tem trabalho nem para nós, que somos italianos, imagina para você. E o que você sabe fazer? O que você estudou no Brasil? Aí eu falava, olha, desculpa gente, que eu estou gravando na rua, inclusive eu adoro gravar na rua, que eu gosto, vocês vejam, o lugar onde eu estou gravando, que vocês vejam as pessoas, esse cara aí, bem sério. Então eu gosto que vocês vejam a paisagem, porque assim, gente, quando eu assistia vídeos assim no Brasil, eu gostava de ver o lugar em que as pessoas estavam, porque eu não queria ficar vendo uma pessoa sentada dentro de casa, fazendo vídeo, que é o que eu faço muito das vezes, porque não é sempre que eu estou na rua, mas sempre que eu estou na rua, eu gosto de fazer um videozinho para vocês também olharem um pouco, só que nesse caso eu estou de sombrinha porque está chovendo, inclusive aqui chove bastante na primavera. Acho que agora até parou um pouco a chuva. Então assim, gente, depois eu comecei a pensar, assim que trabalhei, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu trabalho, e aqui em Nápoles eu não tenho isso. E aí, a gente foi para o norte da Itália, eu comecei a trabalhar, ali no norte da Itália, logo comecei a trabalhar, mas comecei a trabalhar com faxinas, porque eu não sabia muito bem ainda a língua italiana, e para você ter uma profissão em qualquer lugar do mundo, se você quer ter uma profissão legal, bacana, não que a faxina não seja, mas eu estava cansada já. Sempre trabalhei com faxina, como babaca, telemarketing, então quando a pessoa sai do Brasil, ela quer melhorar de vida, ela quer melhorar a profissão. Ela não vai sair do Brasil para poder fazer o mesmo que ela faz no Brasil. E no Brasil, trabalhei muito como faxineira, desde os 15 anos de idade. Fui ali para Copacabana, trabalhei como diarista, trabalhei como faxineira, e eu queria ter uma mudança. Falei, nossa, ir para um país de primeiro mundo para poder continuar fazendo o que eu fazia no Brasil, eu quero ver uma mudança na minha vida. E aí eu comecei a ficar insatisfeita. Meu marido conseguiu um trabalho muito legal, ganhava bem, para um salário italiano, o salário dele era bom, e ele estava muito satisfeito, mas também ele trabalhava à noite. Então ele ficava o dia todo em casa, mas ele não tinha muito, não era muito ativo, porque quem trabalha à noite fica cansado, então não consegue fazer muita coisa durante o dia. E aí eu fiquei naquela insatisfação, para ele estava bem, porque o europeu, se ele tem um trabalho, consegue pagar as contas e viajar, para ele está tudo certo. Só que eu, gente, eu iria fazer a dona de casa, fazer uma faxininha ali, ganhar os meus 50 euros, voltar para casa, e não ter um contrato de trabalho, não ter um trabalho em que eu goste, eu comecei a pensar assim, eu não nasci só para ser faxineira, eu não nasci só para isso, para poder limpar vasos, não que isso seja uma profissão humilhante, uma profissão muito digna, inclusive na Europa, as pessoas ganham muito bem com isso, e por isso talvez eu tenha me acomodado muito trabalhando sempre com isso. Só que chegou um ponto na minha vida em que eu queria mudar, eu queria fazer algo diferente, eu queria conhecer outros ambientes, e foi daí que eu apliquei para o visto inglês, se você não viu como eu consegui o meu visto, veja no vídeo anterior, que eu conto como eu consegui o visto inglês, e eu falei para o meu marido, tudo bem, eu já fiz tudo por você, eu larguei meu país, larguei minha família, deixei minhas amizades, e agora é o momento de você fazer isso por mim, porque eu quero mudar de vida, e já que eu fiz isso por você, já que eu deixei tudo por você, agora está na hora de você deixar tudo por mim também, para a gente ser mais feliz, e ser mais completo como família, porque aí todo mundo vai estar feliz, todo mundo está feliz. Aí a gente veio para a Inglaterra também, pelo fato de que eu queria crescer profissionalmente, profissionalmente, e eu sempre pesquisei sobre a Inglaterra, e eu sei que aqui é um país que te oferece possibilidades, gente, desculpa aí, o barulho do ônibus, que eu estou gravando na rua, para vocês verem um pouco aqui o tempo, está chovendo, mas está legal, não estou com um casaco muito pesado, está de boa. Então, gente, eu sabia que aqui é um país onde eles te dão a oportunidade, e eu viajei muito para a Inglaterra, pelo fato de eu gostar da língua inglesa. Então, sempre nas viagens que o meu marido fazia, inclusive tem vários vídeos nossos aqui na Inglaterra, eu falava para ele, eu mora ali em Londres, vamos lá, fazer um passeio em Londres, já na intenção de escutar o inglês e de ver o país. E quando eu chegava aqui na Inglaterra, eu via pessoas negras trabalhando dentro do aeroporto, tipo, não uma, duas, mas várias pessoas negras dentro do aeroporto, várias pessoas negras dentro do aeroporto trabalhando, mas não só limpando, mas pessoas ali na imigração, sabe, sentadas ali na imigração, me fazendo perguntas sobre o porquê que eu vim para a Inglaterra, etc. E eu achava aquilo um máximo, eu falava, nossa, eu não estou vendo só pessoas negras trabalhando, limpando, mas pessoas negras na imigração, trabalhando na imigração, pessoas que vão dizer se eu posso ou não posso entrar aqui na Inglaterra. Então, eu fiquei apaixonada por isso. Quando eu chegava dentro das lojas, eu via também pessoas negras, pessoas muçulmanas com um véu, sabe, no rosto. Eu falava, nossa, se fossem em outros países, ia ser um absurdo. A pessoa está só com o olho ali aparecendo e trabalhando, né, em lojas, inclusive em lojas, assim, de vendas de ouro, de joias caríssimas, pessoas negras trabalhando. E eu achei aquilo muito legal. Pessoas negras, sabe, mulheres até dirigindo ônibus. E aquilo começou a chamar minha atenção mais ainda. Eu falei, é esse país que eu quero tentar crescer profissionalmente, porque eu já vi que eles não têm preconceito. Aqui você chegou e você faz uma entrevista de emprego e eles querem saber se você vai dar conta da função. Que foi como aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar nesse escritório que eu trabalho, em um catering. eles começaram a me perguntar, né, se eu ia dar conta. Perguntaram do porquê que eu queria trabalhar, sabe, ali. E eu falei, olha, eu quero crescer. Eu não sei falar muito bem inglês, mas eu estou estudando para poder melhorar meu inglês. Eu estou muito interessada na vaga. Eu preciso muito do emprego. Eu quero estudar inglês para poder melhorar o meu inglês. E eu vi essa empresa muito bonita. Tudo muito bonito aqui. Eu quero muito trabalhar. É mais ou menos isso que eu falei, porque eu nem sabia falar muitas coisas. Eu ficava só assim. I need work. I need speak better English. Eu falava umas palavras bem assim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu ficava, can I help you? Com as pessoas que trabalhavam ali. Eu terminava de fazer uma coisa que eles me pediam e eu já perguntava, posso te ajudar? Posso te ajudar? E aí eu consegui meu primeiro emprego. Estou muito satisfeita até hoje. Inclusive, eles me colocaram em funções de responsabilidades, porque eles viram que realmente eu trabalho bem, eu sou esforçada e eu estou muito satisfeita. Eu sabia que isso ia acontecer na minha vida. Eu sei que eu posso crescer mais. Eu sei que eu posso ir para outras áreas. Eu comecei a fazer o curso de inglês. Eu sei que eu falando mais, eu falando melhor o inglês, eu posso crescer profissionalmente aqui. Então, foi por isso que eu saí da Itália. Porque na Itália, você pode também ter uma qualidade de vida boa. Eu tive uma qualidade de vida boa. Eu tinha conseguido tudo o que eu quis ali na Itália, que era meu marido trabalhando, eu trabalhando, comprar nossa casa, ter gente na escola, saúde, alimentação. Eu tinha tudo isso ali. Só que eu sempre quis aprender a falar a língua inglesa e crescer profissionalmente. E o crescimento profissional ali estava parado, sabe? Estava estacionado. E aí eu pensei até em estudar na Itália, só que eu falei assim, eu posso até fazer um... Estudar aqui qualquer coisa. Enfermagem, trabalhar em escola. Mas e meu inglês? Como que eu vou aprender a falar inglês aqui? Se eu sou uma pessoa que realmente eu preciso estar ali escutando o tempo todo para poder aprender. E é assim que eu aprendi italiano. Eu aprendi a falar italiano porque eu fui para a Itália. Talvez se eu estivesse no Brasil, eu não teria aprendido a falar italiano. E com o inglês, eu sabia que seria o mesmo. Que se eu fosse para um país onde eu falasse inglês, eu aprenderia mais rápido. Então foi por isso, gente. Eu vim para a Inglaterra para crescer profissionalmente e para poder aprender a falar inglês fluente. Então eu espero que vocês estejam satisfeitos com a minha resposta. Qualquer outra dúvida, deixe no comentário. Qualquer outra pergunta que vocês querem fazer para mim, deixem aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no meu canal, desculpa, se inscreva no meu canal. Curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.